Boa tarde, Piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, falamos aqui de Curitiba e vamos trazer a diferença das criptomoedas vamos trazer algumas terminologias desse mundo cripto eu vou explicar pra vocês aqui do meu jeito, aqui das minhas palavras e eu espero que fique claro aqui pra vocês. Então a gente vai falar hoje a diferença entre altcoins, stablecoins e memecoins então lá quando o bitcoin surgiu, ele era o único, ele era o pioneiro ele foi a primeira criptomoeda inventada então não se tinham muito esses termos e isso é uma coisa meio nova e eu vou trazer a definição aqui pra vocês. Então vamos lá as altcoins são as moedas principais são as moedas mais fortes, são as moedas que tem um real propósito muitas delas tem a sua própria rede e são moedas, criptomoedas mais confiáveis um exemplo disso é o bitcoin, que tem a rede do bitcoin a Ethereum, a Amatic esse tipo de criptomoedas aqui eles deram como outros exemplos aqui a Litecoin, a Dash, a Monero e a Ripple então essas são as altcoins são as principais criptomoedas, criptomoedas que estão no mercado que tem a sua própria rede, que são estáveis e que tem uma certa credibilidade eles chamam essa de altcoins ah, então depois das altcoins surgiram as stablecoins o que são as stablecoins? são as moedas estáveis basicamente eu vou citar duas aqui que é o Tether e a USD Coin o SDT e o SDC elas são criptomoedas que são baseadas no dólar então uma criptomoeda dessa vale um dólar e elas são muito boas elas surgiram para dar uma certa liquidez nesse mercado que acabou sendo muito dolarizado então, ah, um Bitcoin vale tantos o SDC uma Ethereum vale tantos o SDC começou a se ter essa cotação de uma altcoin para dólar então, sempre que eu faço as minhas pools de liquidez eu escolho a Polygon que é a Matic no caso que é da rede da Polygon então eu faço Matic com o SDC porque eu estou fazendo de uma stablecoin com uma altcoin então, é uma moeda segura com uma moeda que tem um laço em dólar então, fica eu me sinto mais seguro fazendo esse tipo de pool de liquidez beleza? e para finalizar com o surgimento da rede da Ethereum com o surgimento de outras redes da Binance Smart Chain e tudo mais de outras redes surgiram as memecoins teve uma muito famosa que é a Dogecoin tem a Shiba Inu que todo mundo está esperando Shiba valer um dólar eu estava também mas eu fiquei dois anos e desisti e passei minhas Shiba para frente mas a gente tem essas memecoins que elas não têm muito sentido elas não têm muito valor elas não têm a sua própria rede elas são mais uma uma aposta um cara lançou lança uma memecoin engraçadinha lá com um nome legal a galera compra às vezes coloca um joguinho coloca alguma coisa que vai dar uma moedinha esse tipo de coisa então basicamente isso são as são as memecoins então as criptomoedas hoje estão divididas assim espero que tenha ficado mais claro para você é claro que enquanto enquanto um bitcoin vale 40, 50 mil dólares um ethereum vale seus mil e pouco 2 mil 3 mil dólares uma uma ticket bateu um dólar esses dias varia os valores dessas dessas altcoins mas geralmente elas têm um valor mais legal enquanto um memecoin uma shiba inu vale 0,00 cara com 50 reais você compra um milhão de shiba inu por exemplo então é bem diferente esse valor essa precificação dessas criptomoedas beleza? então esse era o nosso vídeo de hoje espero que vocês estejam gostando deixe seu like deixe seu comentário quer entrar no nosso grupo de investimento link aqui na descrição valeu tchau 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 tchau